Olá, amigo internauta! Hoje eu gostaria de debater com você o seguinte assunto. Hora durão, hora mole. Hora bem duro, hora fica duro, mas fica mole antes da hora. E com isso, eu fico muito preocupado. Então, esse é o tema do vídeo de hoje. Existem variações que eu comento, já comentei em vídeos anteriores, quando o paciente tem a disfunção sexual erétil ou a impotência sexual. Só que associado a essas variações, que variações são essas? Ora, funciona muito bem. Ora, dá uma rateada. Ora, dá uma rateada. No outro momento, está lá funcionando uma beleza. E a pessoa, com isso, ela começa a ficar preocupada, porque ela não sabe se está tudo bem ou mal, porque em determinado momento funciona. Em outro momento, não está funcionando. O que está acontecendo? Entendeu? E a pessoa passa a deixar de confiar no seu pênis para que você tenha ereções suficientes para manter um bom ato sexual. Então, o que eu quero dizer com isso? Que essa preocupação e essas variações são características da doença impotência sexual ou doença disfunção sexual erétil. E que quando faz o uso de medicamentos, basicamente tadalafila ou acildenafila, você consegue reverter esse quadro de alterações de variação de ereção. Então, a grande dica que eu dou é o seguinte. Se você está muito preocupado com essa situação, se você está vendo que não está funcionando sempre, porque uma pessoa que está normal sempre funciona. é só você imaginar como é que você era antes. Antigamente, ou quando você é mais novo, funciona de uma forma assim, como se fosse uma linha reta, sempre da mesma forma, sempre funcionante. Então, a dica que eu dou é o seguinte. Quem tem essas variações e que está muito preocupado com isso, tem que ter em mente, opa, estou com a doença disfunção sexual erétil. Estou com impotência sexual. E a partir daí, procurar um urologista, para você o quê? Fazer ou não uma bateria de exames, dependendo o quê? Do tempo de evolução do seu problema, né? Se é menos de seis meses, normalmente é causa psicogênica. Se são mais de dois anos, causa psicogênica, mais causas de entupimento da artéria. Entre seis meses e dois anos, aí vai ser analisado individualmente. Cada paciente vai ser identificado pelo médico a partir de características peculiares desse paciente. Enfim, o importante é saber que essa preocupação exagerada, o fato de você pirar com essa parte da relação sexual, de não funcionar, de você não poder confiar no seu amigo ali na hora H, realmente é o que caracteriza a disfunção erétil, que está se instalando uma doença, uma doença está instalada, e que você, com esse vídeo, está se esclarecendo melhor sobre uma doença que é super comum na população masculina.